Vai, pensa aí o GCK, hein! Produzindo a maisezuma no mundo de N이야na. Ó, é o Bichin! B Azure M Know, I know it alone! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oi, então volta a batida,pra seca! Vamos lá! E aí, EBJ3K, eu tava aqui daí, rô! Fala! authentica, ele era dinheiro na metade, com essa gordura, no troco! O que é isso? O que é isso?